Pessoal, começou hoje a segunda fase do lockdown em Rio Preto. Algumas mudanças começaram a valer, entre elas, como você viu a Mel falando, a volta do transporte coletivo. Vamos conversar com ela ao vivo a partir de agora, para ter as informações. Está no terminal urbano de Rio Preto. Conta tudo para a gente, Mel. Bom dia e boa semana. Oi, Casa Grande. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, esse primeiro dia de segunda fase do lockdown em Rio Preto foi bastante tranquilo, claro, um pouco mais movimentado do que os cinco primeiros dias mais restritivos, principalmente por conta aí dessa principal mudança que é a volta do transporte coletivo aqui na cidade. A gente já deu uma andadinha. Eu vou até sair do vídeo para o Silvinho mostrar melhor para vocês. Olha só, bem tranquilo, poucas pessoas por aqui. A gente já rodou pelo terminal, conversou com alguns passageiros. Eles se dividem, viu, Casa Grande? Tem aqueles que sim apoiam essa medida do lockdown, acreditam que a doença está avançando de forma descontrolada na cidade e realmente precisaria de uma situação mais drástica para conter a pandemia aqui em São José do Rio Preto. Outros reclamam, acreditam que não precisaria de algo tão brutal assim na vida das pessoas, que foram prejudicados, não tinham como ir trabalhar. Uma senhora disse que precisava cuidar da mãe do outro lado da cidade, não tinha como se locomover. A gente entende, não é, que isso realmente mexe com a vida de todas as pessoas. E nós conversamos também com o assessor especial da Secretaria de Saúde aqui da cidade. O que ele explicou? Que esses primeiros cinco dias de restrições mais duras, mais rigorosas, só vão ser sentidos daqui a 14, 15 dias. Então, às vezes, as pessoas ficam aí ansiosas, querendo já resultados para agora. E ele explicou que agora a situação ainda é muito danosa. Os casos aí aumentam ainda com uma velocidade muito grande. A ocupação de leitos ainda está em níveis preocupantes. As internações continuam e aquela realidade de espera por leitos também existe ainda, por enquanto, aqui em Rio Preto. Para a gente ter uma ideia, aí no hospital de base, que é o maior hospital da cidade e atende a várias cidades da região, a taxa de ocupação na UTI está hoje em 94%. Já na Santa Casa, que atende especificamente a cidade de Rio Preto, tanto a UTI quanto a enfermaria estão com as taxas de ocupação de leito em 100%. Então, voltando aí a essa explicação do assessor especial da Secretaria de Saúde, André Baitelo, daqui a 15 dias a gente vai conseguir observar se esse lockdown que aconteceu na cidade, esses cinco primeiros dias mais restritivos, e agora seguindo até o fim do mês, com alguma flexibilização, se isso trouxe algum resultado positivo ou não, nas palavras deles, se Deus quiser, vão trazer algumas outras mudanças, não é que também afetam diretamente a vida das pessoas? Os supermercados, açougues, padarias, que só podiam fazer entregas, agora também podem atender aí aos clientes pelo sistema de drive, aqueles comércios que não conseguem atender por drive, podem receber esses clientes na porta do estabelecimento, fazer a entrega do produto e aí o cliente vai embora sem entrar no estabelecimento. Mudanças realmente bastante complicadas da gente gerenciar tudo isso, mas eu vou repetir, se Deus quiser, segundo o André Baitelo, assessor especial da Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto, vão sim trazer resultados positivos e daqui a 15 dias a gente vai ver esses números que só estão crescendo de maneira tão avassaladora, darem pelo menos uma freada, não é Casa Grande? Exatamente isso, a gente viu, Araraquara teve aí um cenário de um lockdown bem rígido, como foi Rio Preto, mas com duração de 10 dias e o volume de novos casos caiu quase aqui pela metade, o volume de internações também foi menor, ou seja, é um remédio muito, mas muito amargo, é um remédio muito impopular, mas que deu resultado em Araraquara. A gente espera que Rio Preto consiga colher, mesmo que numa versão um pouco mais reduzida, esses resultados tão importantes que a gente vem falando bastante. A grosso modo, Mel, com as mudanças de hoje, esse lockdown de Rio Preto fica muito com o cara ali do formato da fase vermelha, né? Afinal, os serviços essenciais de alimentação acabam ali tendo essa possibilidade de atendimento. É uma variação ali mais ou menos do que é o vermelho, um pouco diferente do que foi na semana passada. O que chama atenção é o terminal urbano de Rio Preto, os carros estão chegando, os ônibus estão chegando, mas eu percebi aí um volume bem menor de passageiros do que se fosse uma segunda-feira normal, né? Quer dizer, essa redução aí de circulação de pessoas tem sido uma realidade e aquilo que a Mel já falou a gente vai reforçar também. Se Deus quiser, tudo vai dar certo porque a gente precisa. Obrigado por enquanto, Mel, pelas informações ao vivo.